Salve galera, passando aqui rápido pra deixar um recadinho a respeito da nossa loja. É uma loja de capas de celulares personalizadas, as melhores capas de celulares do universo gangster estão aqui e você que gosta desse tipo de conteúdo já dá um pulo no site pra conhecer todas as nossas diversas capas que temos. A gente atende diversos modelos de celulares e também temos um preço único de R$ 39,90. Então não perca tempo e já garanta sua capa personalizada. Enviamos para todo o Brasil, então já garanta a sua! Saudações família! Sejam todos muito bem-vindos ao canal Hermanos e Hermanas. Hoje mergulharemos nos bastidores dos maiores chefes do submundo. Vamos explorar a história de Miguel Ângel Félix Galhardo, conhecido como o Chefe dos Chefes, um dos capos mais poderosos e influentes da história do México. Com sua inteligência natural e capacidade de corromper autoridades, Galhardo rapidamente ascendeu no ramo do submundo. Ele estabeleceu uma rede complexa de contrabando, envolvendo políticos, empresários e outros capos de renome. Seu império cresceu exponencialmente, fazendo dele um dos homens mais procurados e poderosos do México. Mas a vida no submundo tem um preço. Em 1985, a queda do agente da DA, Henrique Kiki Camarena, marcou um ponto de virada na história de Galhardo. A operação que levou ao rapto e a queda de Camarena e do piloto Alfredo Zavala, colocou o governo mexicano e estadunidense em um confronto direto com a organização de Guadalajara. Apesar de sua prisão em 1994, Galhardo continuou a exercer influência de dentro da cadeia. Ele foi condenado a 40 anos de prisão, mas só em 2017 foi responsabilizado pela queda de Camarena e Zavala. Seu julgamento, um dos mais longos da história do México, ainda ressoa nos corredores da justiça. Se você está curioso para descobrir como Miguel Ângel Félix Galhardo se tornou uma das figuras mais temidas do contrabando, não saia daí. Curta, compartilhe e se inscreva no canal para não perder nenhum detalhe desta saga. Eu estou deixando meu pix junto com o link do Apoia-se e das lojas nos comentários fixados. Considerem se tornarem apoiadores? Sua ajuda é fundamental para que o canal cresça cada dia mais. Agora, vamos juntos desbravar os segredos do chefe dos chefes. Bora pro vídeo! Miguel Ângel Félix Galhardo nasceu em 8 de janeiro de 1946 em Culiacan, Sinaloa, em uma família de classe baixa. Após concluir seus estudos básicos, cursou uma carreira comercial, que acabou não seguindo, decidindo mudar de área e focar na carreira policial. Na polícia, foi designado para proteger a Casa de Governo do Estado de Sinaloa, uma tarefa na qual se destacou por sua habilidade. Há outras versões que afirmam que, na polícia, ele também atuava como ajudante de agentes para executar operações secretas e interrogar os detidos. Com o tempo, Félix ganhou a confiança e o apoio de Leopoldo Sanches, então governador do Estado. A relação entre Leopoldo e Miguel se estreitou tanto ao ponto de Sanches ser padrinho de casamento de Félix. Como agente da lei, Félix Galhardo percebeu que o mísero salário como policial não o levaria a lugar nenhum, somente a grandes riscos. Assim, no início dos anos 70, abandonou a polícia e entrou no submundo, levando consigo vários oficiais que foram facilmente convencidos devido aos seus desejos e necessidades. A carreira do ex-policial no mundo do contrabando já havia começado antes de ele abandonar o uniforme, através do contrabandista Eduardo Fernandes, pois ele já fazia parte de um clã que trabalhava para Pedro Avilés Pérez, também conhecido como o Leão da Serra. Graças ao apoio de Avilés, Félix Galhardo rapidamente ganhou o respeito dos pequenos contrabandistas sinaloenses, que na época já contavam com figuras como Ernesto Fonseca, conhecido como Dom Neto, e Juan Salcido, apelidado de Coche Loco, que era a mão direita do Leão da Serra. A partir desse momento, nosso protagonista foi considerado um bom elemento para a organização devido à sua inteligência natural, boas maneiras e capacidade de corromper funcionários estaduais. A relação com o governador de Sinaloa foi de grande ajuda para fazer outros contatos políticos e empresariais, conexões que seriam úteis no futuro para obter informações valiosas de proteção de alto nível. Nos anos 70, Dom Pedro Avilés se consolidou como uma das figuras mais importantes e proeminentes do contrabando sinaloense, se associando com famosos gangsters ítalo-estadunidenses como Charlie Luciano e Meyer Lansky, com os quais contrabanjava heroína e erva para os Estados Unidos. Em 1977, pressionadas pelo governo estadunidense, as autoridades lançaram a Operação Condor, considerada até então a maior cruzada antitóxicos para a erradicação de plantações de erva e papoula nas Serras de Durango e Sinaloa, estados que, junto com Chihuahua, formam o Triângulo Dourado do Contrabando. Diante dos ataques do exército mexicano, o Leão da Serra optou por transferir seu centro de operações para Guadalajara, mas isso foi até o dia 15 de setembro de 1978, quando Avilés Pérez foi dado de baixa. Depois de ser convocado por comandantes militares que acabaram traindo, o chefe contrabandista foi interceptado e alvejado em um local conhecido como La Ypsilon Griega, próximo a Culiacan. Após a queda de seu chefe e aproveitando o vácuo de poder, Félix Galhardo assumiu o comando dos negócios desse personagem em Guadalajara, já acompanhado por Ernesto Fonseca e Rafael Caro, homens que o acompanhariam na organização como sócios. Outros personagens que se uniriam a ele seriam Pablo Acosta, o Zorro de Ojinaga e Juan José Esparragoza, conhecido como Eu Azul, iniciando uma nova fase do negócio de tósticos no México, que mudaria a história do país para sempre. Em escalões menores do grupo, já se encontravam nomes como Amado Carrilo e Ismael, conhecido como Maio. Abaixo deles, trabalhando como pequenos plantadores e sicários, estavam Hector Palma, Joaquim O Bigode, os irmãos Arellano Félix e os irmãos Beltran Leiva. Embora praticamente todos os integrantes da organização liderada por Félix Galhardo fossem originários de Sinaloa, o grupo mafioso foi batizado como a Organização de Guadalajara, pois essa cidade era seu centro de operações. Naquela época, o termo organização ainda não era usado com regularidade, e os contrabandistas não tinham dividido o país como se fosse sua propriedade privada. As autoridades os identificavam mais como quadrilhas ou gangues. Nos primeiros anos como chefe, Félix expandiu as redes herdadas de Avilés, estabelecendo um acordo com o contrabandista hondurenho Juan Ramon Mata Balesteros. Este último serviu como contato para se conectar com as organizações colombianas, entre eles Pablo El Patron e Gonzalo Rodrigues Gacha, conhecido como El Mexicano. Naquele momento, Gacha havia perdido seu contato no México, Alberto Cecília Falcón, que havia sido preso pela polícia no final dos anos 70. Após a perda dessa aliança, Gacha visitou Félix em sua residência, onde estabeleceram um acordo para o contrabando de pó da Colômbia. A partir desse momento, a organização de Guadalajara ficou encarregado do transporte de coca, gerenciando as rotas que ligavam o México ao país vizinho. Foi nesse momento que Félix aprendeu como as organizações colombianas transportavam a coca em pequenos aviões. Esse acordo com Gacha consolidou a organização, expandindo suas operações e aumentando significativamente seus lucros. Nos anos seguintes, os negócios de Félix cresceram tanto que ele chamou a atenção das autoridades. A DEA Agência Estadunidense tinha vários agentes radicados no México, que seguiam atentamente os movimentos da crescente organização, especialmente do seu chefe, que foi incluído nos arquivos da agência em 1979. Em vez de receber pagamentos em dinheiro pelos serviços, os mexicanos tomavam uma comissão de 25% a 30% sobre o preço da venda. Isso levou a que, na década de 80, Félix Galhardo fosse um dos homens mais procurados do país, sem ser realmente perseguido, pois ele se movia com facilidade pelo México. Ele aparecia em celebrações e eventos como um destacado empresário, dono de numerosos restaurantes e clubes, onde se dizia que famosos e até políticos poderosos compareciam às suas festas excêntricas. Félix Galhardo criou uma rede para controlar o contrabando de Papoula, e erva através dos estados de Guerreiro, Jalisco, Sinaloa, Chihuahua, Tijuana e Baja Califórnia, transportando os carregamentos por diferentes meios para os Estados Unidos, além de moverem pequenos aviões também. Esse modo de agir transformou Félix em um dos personagens mais relevantes no espectro do contrabando mexicano e internacional, além de torná-lo um rosto conhecido na alta sociedade sinaloense. Ele passou de ex-policial a ser conhecido como o chefe dos chefes ou padrinho, chegando a ser distinguido como um cauteloso empresário do setor agropecuário. Ele também possuía restaurantes, hotéis e discotecas, chegando até mesmo a ser acionista e cliente do destacado e extinto Banco Anahak, pelo menos até 1982, quando tinha cerca de 36 anos. Ao ver a posição e o poder que Félix tinha, a DEA decidiu colocar em marcha a Operação Padrinho para capturar nosso protagonista. Essa responsabilidade recaiu sobre o chefe da agência na cidade de Guadalajara, Roger Nart, cujo time incluía os agentes James Kendall, Vitor Wallace, Tony Ayala e Henrique Camarena, conhecido como Kiki. Este último seria uma peça importante na história do contrabando, e que sempre é lembrado em vários vídeos sobre o tema. No decorrer das investigações contra a organização, Camarena focou sua atenção no sócio de Félix, Rafael Caro, conhecido como o Capo de Capos. Esse personagem começou como camponês, mas se especializou no cultivo de erva, ao ponto de exportar toneladas da plantinha para os Estados Unidos. O caso prosperou graças aos informantes, como o piloto e ex-militar Alfredo Zavala Avelar. A DEA processou os dados e os forneceu ao governo mexicano da época, levando em novembro de 1984, a uma das operações mais duras contra o contrabando mexicano, que resultou na intervenção da propriedade de Caro Quintero. No rancho El Búfalo, localizado no município de Alende, Chihuahua, conseguiram apreender 8.500 toneladas de erva. Esse prejuízo bilionário enfureceu grandemente a organização de Guadalajara, que juntamente com a CIA planejou sua vingança contra a DEA em Jalisco. O grupo mafioso iniciou uma série de represálias, pois queriam conhecer os alcances que a agência Antitóxicos tinha para afetar seus interesses. Em 7 de fevereiro de 1985, sicários raptaram Camarena, e o piloto Zavala devido às suas informações e trabalho na operação no rancho El Búfalo. Ambos foram levados para uma casa localizada na Lope de Vega 881, em Guadalajara para serem ferozmente interrogados. Durante este ato, Dom Neto chegou ao imóvel, e se opus fortemente à captura do agente, alertando que dar de baixa nele traria sérias consequências para a organização. Alguns afirmaram que Félix Galhardo também não concordou com o tratamento dado ao agente Camarena, embora no final, o membro da DEA e o piloto tenham sido dados de baixa após 36 horas de interrogatório, supostamente por um agente da própria CIA. Alguns meses depois do rapto do agente, em abril de 85, as autoridades capturaram Caro Quintero na Costa Rica, e, três dias depois, prenderam Ernesto Fonseca em Jalisco. Este último confessou o rapto de Kiki Camarena e do piloto, mas os dois líderes não apontaram quem teria sido a mente por trás das quedas. Testemunhos posteriores de seus colaboradores jogaram a culpa em Félix, mas para o chefe dos chefes, não houve maiores problemas naqueles anos. A pressão do governo estadunidense alcançou o mais alto nível de tensões diplomáticas. Não só haviam perdido um de seus funcionários, como também a organização de Guadalajara tinha em seus bolsos políticos importantes, policiais, secretários do gabinete presidencial, comandantes do exército, além de membros da própria DEA e da CIA. Por isso, a queda de Kiki se tornou um símbolo da luta contra o contrabando no México. Finalmente, o chefe dos chefes seria capturado em Guadalajara pelo comandante da Polícia Judicial Federal, Guilhermo González Calderoni, a quem considerava como seu compadre. O próprio Félix Galhardo revelaria anos depois que, no momento em que ambos se encontraram, a primeira coisa que disse ao comandante foi O que aconteceu, irmão? Mas Calderoni apenas respondeu Não te conheço, cara. O relatório detalha que o capo estava de roupão de banho e foi levado para a cidade do México, onde ficou por três anos. No fim de semana anterior à captura, 70 policiais de Culiacán foram detidos porque se temia que fossem interferir, mas ao final da operação foram liberados. No entanto, seis altos comandantes da Polícia Local e Judicial foram detidos por fornecer proteção a Félix Galhardo. Após a prisão, foram apreendidas diversas propriedades, incluindo um hotel, uma farmácia e numerosas contas bancárias. A fortuna dele foi estimada em cerca de 500 milhões de dólares, que hoje seriam aproximadamente quase 2 bilhões de dólares, além de um patrimônio de 50 casas e 200 fazendas. Inicialmente, não se previu que Félix fosse extraditado para os Estados Unidos, já que a ordem de prisão cumprida era por um caso distinto ao de Kiki Camarena, sendo por uma apreensão de um táxi aéreo usado para transportar coca em Tijuana. Foi apenas no início de 1990 que ele foi acusado da queda do agente da DEA, iniciando desde então uma longa batalha judicial. Em 27 de abril de 1994, Galhardo foi condenado a 40 anos de prisão por queda qualificada, rápido e contrabando. Mesmo estando atrás das grades, ele continuou sendo um dos principais capos do México, dando ordens à sua organização por meio de seu telefone celular, até ser transferido para uma prisão de segurança máxima. Devido a isso, sua organização se fragmentou em vários grupos com diferentes líderes independentes, como a organização de Tijuana, Sinaloa, Juárez e a organização do Golfo. Em 2017, Miguel Ângel foi condenado pelas quedas de Camarena e Alfredo Zavala, em um dos julgamentos mais longos da história do México, que continua em andamento até os dias de hoje. Após muitos testemunhos de personagem-chave, ele foi considerado responsável pela queda do agente. Depois de anos de silêncio, Félix concedeu uma entrevista em 2021, onde afirmou ter perdido toda a esperança de recuperar sua liberdade, e se descreveu como um cadáver vivo que apenas espera pela queda, alegando que perdeu a sensibilidade do corpo após 32 anos preso sem cometer nenhum delito. Ele também revelou que, durante esse período, perdeu metade dos membros de sua família, enquanto estava encarcerado. Nessa entrevista, negou ter sido um poderoso contrabandista, e afirmou ter sido um homem honesto, dedicado à sua vida familiar. Em outra entrevista, revelou um diário onde narrava sua difícil vida na prisão, mencionando ameaças, a queda de seus advogados e a suposta pobreza econômica de sua família, ao ponto de seus filhos terem que estudar no Canadá porque não podiam pagar as mensalidades no México. Comentou também que sofreu uma dura pressão durante sua prisão, e que suas propriedades legítimas foram confiscadas. Em 2011, sua família enviou uma carta ao secretário de Segurança Pública, alegando que Miguel era maltratado na prisão de Altiplano, necessitando de medicamentos para tratar cataratas, surdez, úlceras e uma hérnia. Anos depois, em setembro de 2022, Galhardo recebeu o benefício de prisão domiciliar para cumprir o restante de sua pena em casa, devido às suas diversas doenças. Porém esse benefício foi revogado três dias após ser concedido. Até o presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, apoiou a decisão do juiz, afirmando que ele estava muito mal de saúde, usando cadeira de rodas, cego de um olho e parcialmente surdo. O escapo de Guadalajara clamava há anos a justiça para conquistar o benefício e poder deixar a prisão, porém de fato não conseguiu sair do xadrez. Galhardo se consolidou como uma lenda no contrabando mexicano, sendo considerado o primeiro grande chefe dos chefes, onde se formariam milhares de homens que trariam o caos à nação mexicana tempos depois. Por fim, aos 78 anos, o chefe dos chefes segue detido na prisão de Puente Grande, Jalisco. Devido à idade avançada, a sua saúde tem sido deteriorada pelas mais de 20 doenças que sofre, entre as quais se destacam a diabetes e os problemas respiratórios. Salve família! E assim, encerramos a jornada pela vida de Miguel Ângel Félix Galhardo, o chefe dos chefes, um homem cuja trajetória deixou uma marca inquestionável na história do México. De policial a líder de uma das maiores organizações, sua história é um lembrete do poder e da influência que o submundo pode alcançar, mas também das consequências inevitáveis que acompanham essa escolha. Apesar de seus anos de poder e riqueza, o destino de Galhardo foi selado por seus próprios amigos do governo, culminando em décadas de prisão e um fim solitário. Espero que você tenha gostado de descobrir mais sobre essa figura enigmática. Não se esqueça de deixar seu like e compartilhar este vídeo com seus amigos. Seu apoio é essencial para continuarmos trazendo histórias fascinantes e detalhadas como esta. Se você ainda não é inscrito no canal, clique no botão de inscrição e ative o sininho para não perder nenhum de nossos próximos vídeos. Temos muito mais histórias intrigantes e personagens complexos para explorar juntos. deixe seus comentários abaixo e me diga o que você achou da história de Félix Galhardo. Há algum outro personagem ou evento que você gostaria de ver por aqui? Sua opinião é muito importante para nós. Obrigado por assistir. Até a próxima! Sejam bem-vindos e bem-vindas a MV Ball Sports, sua casa para camisas de times e seleções do Brasil e do mundo. Encontre as melhores camisas dos maiores clubes e seleções. Do Real Madrid ao Paris Saint-Germain, do Brasil à Argentina, temos tudo para você torcer com orgulho. Seja na arquibancada ou no sofá, demonstre sua paixão pelo futebol com as camisas mais autênticas e estilosas. Na MV Ball Sports, você encontra um atendimento especializado e uma variedade incrível de produtos. Não perca tempo! MV Ball Sports, seu destino para camisas de times e seleções do futebol brasileiro e mundial. Salve, família! Se você acompanha e gosta do meu trabalho, eu preciso muito da ajuda de vocês. Dá um pulo lá no Apoia-se e se torne um de nossos investigadores daqui do canal. Valeu, família! Vem lá no Apoia-se e se torne um atendimento especializado e se torne um atendimento especializado.